E olha só, esse caminhão frigorífico, você vê imagem dele neste momento, ele foi roubado bem próximo à cidade, Cocalzinho de Goiás. Dentro da câmara fria, estavam aí 30 vacas. A placa do veículo é essa daí, aparece na imagem pra você. RCI 1B05, eu repito, RCI 1B05. Se você tiver alguma informação desse caminhão frigorífico, por favor, ligue em um desses números, 996622492 ou então 996471890.